Oi gente, a aula de hoje é sobre o período pré-colonial e eu criei aqui uma linha do tempo porque eu acredito que é bastante interessante utilizá-la porque ela ajuda na localização, que eu marquei o ano de 1500 e o ano de 1532. O ano de 1500 foi um marco porque ocorreu a chegada dos portugueses no Brasil e o ano de 1532 foi importante porque deu início ao processo de colonização do Brasil, com a expedição de Martim Afonso de Souza. E assim, com essa localização, a gente parte para a discussão em cima da perspectiva do português sobre os novos povos que eles tinham entrar de contato, que eram os indígenas. É importante perceber que em muitos relatos de portugueses que tinham chegado em relação ao corpo dos indígenas, os seus traços e também as suas roupas, que eles não utilizavam roupas na verdade, e também em relação ao seu corpo que era todo pintado. Porém, essas cartas eram carregadas de uma visão bastante eurocêntrica. Então, extremamente comum a gente perceber que eles vão afirmar que os indígenas eram bastante primitivos e selvagens, assim como ingênuos. E com isso, eu separei aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, em que ele fala A perfeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam luz, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso, em tanta inocência como em mostrar o rosto. Aí, eu marquei essa parte do trecho em que ele afirma essa inocência. Bom, com esse contato com os povos indígenas, acabaram surgindo diversas interpretações sobre a origem desses povos. E um deles que eu achei interessante aqui de falar é a de Paracelso, é o nome dele, do cara, que ele afirmava que eles não eram descendentes de Adão, e sim de ninfas gigantes e também de gnomos. Então, em relação ainda aos portugueses e indígenas, eles eram mistos, mesmo com todas as suas peculiaridades, os portugueses afirmavam que esses povos eram, sim, possíveis de salvação. Então, acontece um intenso processo de catequização indígena. E assim como acontece isso, é importante lembrar que o Brasil, desde o início do contato, ele era visto pelos portugueses como uma terra de salvação. Era como uma homenagem a Cristo. Então, todos que estavam lá iriam passar pelo processo de salvação, certo? E aí, era tão forte que o Brasil já teve o nome de Ilha de Veracruz e também de Terra de Santa Cruz. Retindo agora para a perspectiva dos portugueses em relação, não mais aos indígenas, mas em relação ao próprio território, né? É extremamente necessário entender que entre os anos de 1500 e 1532, não houve um processo de colonização pelos portugueses. E isso é explicado por quatro motivos. Ter ocorrido uma crise demográfica em Portugal. Então, Portugal não tinha um povo suficiente para que ocorresse uma colonização. Outro ponto é em relação ao dinheiro. Portugal não tinha dinheiro suficiente para o processo e também ele estava optando por investir no comércio com as Índias, né? É o terceiro ponto, né? Que estava dando uma alta lucratividade para Portugal. Além disso, que é o quarto ponto, né? No Brasil, não houve de cara a descoberta de metais preciosos. Diferentemente do que ocorreu com os espanhóis, né? Que acabaram achando logo de primeira ouro e prata. E aí vem o questionamento. O Portugal não tinha o interesse em colonizar, então, como ele iria explorar? Os portugueses, eles deram duas respostas. Uma era as expedições e a outra era o processo de arrendamento de terras. As expedições eram divididas em três. A primeira era de reconhecimento, que tinha a função de achar riquezas no Brasil, né? De tentar achar potencialidades, né? A segunda, que é a de proteção, certo? Ela tinha a função de fiscalizar toda a costa, né? E a terceira, que era a de exploração, ela se atentou ao extrativismo de Paulo Brasil, né? E em relação ao arrendamento de terras, foi um processo que a coroa portuguesa, ela acaba cedendo o controle de terras para particulares. No próximo slide, a gente vai falar sobre o extrativismo de Paulo Brasil, né? Ele foi feito por particulares, né? Porque tem um nome, né? Que é bastante importante. É o estanco, né? Estanco era a mesma coisa que o monopólio régio, né? Então, Portugal, ele acabou cedendo o seu estanco, né? Para particulares. Além disso, Portugal, como não queria colonizar, então não seria usado como mão de obra os portugueses. Então, a melhor opção era a mão de obra indígena, que era feita a partir da relação de escambo, né? Que era uma troca de favores entre os indígenas e os portugueses, né? E, no caso, os indígenas, eles iriam trabalhar para os portugueses. Em troca, eles iriam receber instrumentos que iriam facilitar ações do dia a dia, né? Bom, além disso, foi necessário, né? Com essa atividade, o estabelecimento de feitorias, né? Que era como um porto de armazenagem de madeira, né? Assim como também servia como um forte de proteção de invasores, né? Então, era assim. Era primeiro tirada a madeira. Aí, ela era levada para as feitorias, né? Lá, ela era transportada por embarcações portuguesas, né? Até Portugal. Só que, essas embarcações, né? Elas acabaram sofrendo bastantes ataques por pirataria. E aí, Portugal acaba criando um tipo de expedição que era mais de guarda-costas, né? Que tinha uma função de proteger esse território. E aí, acaba surgindo diversos problemas para Portugal, né? Como a pirataria, né? Que mesmo com a proteção, né? Daquelas expedições guarda-costas, não foi suficiente, né? Então, elas acabaram sendo bastante constantes. Além disso, houve uma alta frequência de invasões de estrangeiros, né? Porque muitos países, né? Como a França, né? Eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, né? Que separava a América entre os espanhóis e também os portugueses. Além disso, né? Um terceiro ponto que Portugal teve que enfrentar foi a crise no comércio com o Oriente, né? E isso se deu porque Portugal antes tinha sido a pioneira na expansão marítmica. Só que, tipo, outros países acabaram também, né? Participando. E isso fez com que surgisse uma alta concorrência. E aí, Portugal percebendo que já não tinha mais uma lucratividade tão grande, né? Com as Índias e também com essas invasões, né? De piratas e também de estrangeiros, colonização no Brasil, né? E isso se inicia com o ano de 1532, né? Com a expedição de Martim Afonso de Souza, né? Que foi de estilo de fixação, né? O povoamento. E aí, tipo, mais de 400 homens vieram pra cá. Sendo eles, né? Criminosos, marginais, miseráveis, né? Em Portugal. Porque o Brasil não era um país bom para se morar, né? Então, era mais um risco mesmo. Era uma forma de punir eles, né? Tipo, esse tema, ele vai ser, tipo, abordado, né? Na nossa próxima aula, né? Então, pra terminar, eu criei aqui, né? Uma esqueminha, né? Que resume, né? A nossa aula toda, né? Então, tá aqui. Um beijo. Um beijo.